É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Mas esse é o Gigi Chou O POTA, O POTA, O POTA, O POTA, O POTA, O POTA, O POTA PAMACHUTA Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Esse é o DJ Joe, DJ DC é fogo, se tome, se tome O baralho só lançado O poda, o poda, o poda, o poda, o poda, o poda pra machucar O poda, o poda, o poda, o poda, o poda pra machucar Ela vai pro baile de favela Pra sentar os amigos da boca Ya la paciente Da boca